Minha esposa descreveu lá na parede de casa, pra mim, mês passado, que, cara, é uma verdade, pra mim, absoluta. Ela escreveu assim. A única coisa que pode te levar mais longe do que suas pernas é a sua mente. Cara, eu peguei essa frase pra Tutã, que eu falei, cara, até aqui, até o quilômetro 47, onde eu não tinha mais perna, minhas pernas me levaram até o quilômetro 47, 50, cara. Depois foi minha mente, cara. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Corrida Perfeita. E hoje vamos trocar uma ideia com o grande, o famoso, o meu amigo, o meu brother Iron Man, Anderson Saboia. E aí, Saboia, como é que você tá, meu parceiro? Tudo certo com você? Maravilha, galera do Corrida Perfeita. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos trocar ideia sobre essa prova. Uma das grandes provas que eu fiz. Acredito que seja até o maior desafio esportivo que eu tive na minha vida até o exato momento. Olha que beleza. Você até introduziu o assunto antes de mim, o cara tá rápido. E aqui estamos aqui com o nosso querido Farofa, o nosso amigo aqui do Corrida Perfeita, que trabalha o marketing, e vai ajudar a dar umas perguntinhas aí. Trazer algumas questões um pouco fora do mundo treinador, atleta, que somos eu e Saboia. E trazer um pouco mais de dúvida. Porque nessa mesa aqui, o Farofa é o único que nunca correu 100 quilômetros, né? Fazer o quê? Nem pretendo. Nem pretendo, de verdade. Tenho a menor vontade. Acho muito bonito. Bonito, né? Pois é, vamos trocar uma ideia sobre essa coisa louca que é correr 100 quilômetros. Mas o Saboia foi muito mais louco do que eu de correr 100 quilômetros, porque foi 100 quilômetros em trilha na Tutã. Uma das provas mais duras daqui do Brasil. E é sobre isso que a gente vai trocar essa ideia. Que loucura é essa? De onde é que vem? Como comem? Onde vivem essas criaturas que correm 100 quilômetros em trilha, subindo mais de 5 mil metros? E o que te fez chegar até aqui, né Saboia? Que porra, que feito, né cara? Que parada louca. Conta um pouco da sua história de atleta, treinador. Pra que todo mundo possa te conhecer um pouco melhor. Não vão ter o prazer e a satisfação que eu já tive de estar ao seu lado durante vários anos aí. E alguns desafios. Mas, te conhecer um pouco mais é sempre muito bom. Que tu é um cara fantástico. Conta aí. Legal. Minha vida esportiva foi uma coisa meio que atropelada, vamos dizer assim. Desde pequeno eu nunca fiz escolinha. Minha família nunca incentivou. Escolinha de natação, fazer karatê, futebol. Nunca tive isso. Então, foi uma criança que sempre brinquei na rua, de bater bola, descalço. Mas nunca tive aquele treinamento de escolinha, seja qual for o esporte. E aí, cresci um pouquinho sempre brigando contra o peso, sobrepeso. Vendo a família que passa por essa dificuldade. E até hoje, quando eu chego nas minhas provas, nos meus desafios, é uma loucura pra perder peso. O Andrei sabe muito bem. Então, isso eu convivo a minha vida toda. E aí, comecei a treinar primeiro. A modalidade foi o ciclismo, né? Eu vim do ciclismo, nada competitivo, mas o diversão. Cheguei a abrir a academia, onde eu dei 10 anos dando aula de spinning. Duas, três aulas por dia. E no finalzinho da minha vida de empresário, fitness, eu acabei conhecendo o Andrei. Na época, ele tinha uma assessoria de corrida, onde eu comecei a correr. Migrei do ciclismo pra corrida. Mas era ciclismo de estrada mesmo? Ciclismo de estrada e o mountain bike. Minha grande paixão é o off-road, né? O trail. Então, eu prefiro muito mais, tanto pedalar como correr e na trilha. Só tô falando isso que o bicho fez uma prova de 100 anos na trilha e ele vem do ciclismo de estrada. Normalmente é difícil, né? Não tem relação. É, é outro mundo, né? Outro universo o ciclismo de estrada pro meio do mato. Ah, totalmente. Mas minha grande paixão é o mato. Gosto muito do asfalto, mas minha grande paixão é mesmo o trail. Então, conheci o Andrei nessa assessoria que ele tinha. E aí, me apaixonei pela corrida. Na corrida de asfalto. Participando de todas as provas, final de semana. E aí, foi o ano e a época que eu fiquei mais fino. Uma vez o Andrei, lembro até hoje, lá na academia de tênis, o Andrei cruzou comigo no corredor. Falou, caraca, Sabal, o que tu tá fazendo, bicho? Tu tá doente? Então, o Andrei é responsável por ter me incluído na corrida de rua. Um dos responsáveis, né? E daí, eu me apaixonei. Comecei a correr 5, 10, 21. Resolvi correr 42. Se eu não me engano, minha primeira maratona foi a primeira maratona do Andrei. A BRF. 2009. Lembra, era duas voltas ali pela Vila Planalto, né, cara? Sim, na Vila das Nações. E eu subi ali duas vezes ali. Duas voltas, né, velho? Subindo ali a Vila Planalto. Vila Planalto, isso mesmo. Pra Vinhaduro. Minha primeira maratona. E aí, tamo junto, 2009. 2009? 2009. Exatamente. 3 horas e 31 minutos. Eu fiz 3 e 50. Aí, quase junto. E aí, nesse dia, Andrei, eu levei um staff pra me acompanhar e ele voltou dirigindo o carro e eu virei pra ele. Então, um abraço aí pro Paulo, que foi aluno meu. Virei pra ele e falei, Paulo, eu vou fazer o Ironman. Aí, ele virou pra mim, ué, sabe, tu não sabe nem nadar. Eu falei, brother, vou aprender, velho. E não aprendi, mas pelo menos consegui não me afogar. Mas eu me revivo. Eu lembro, foi outra batalha nossa aí dentro da água. Foi, cara. E aí, comecei a treinar o triatlo, fiz uma prova curta, um olímpico. E você foi Ironman antes de mim. 2014. 2014, lá em Fortaleza. E depois a gente foi junto em 2015. Não. 2015, tu falhou por conta do... Machucou? O que foi que aconteceu? Não, é. Isso aí é uma coisa delicada. O meu primeiro Iron foi Floripa, 2014. E no mesmo ano, eu fiz meu segundo Iron em Fortaleza. É, eu lembro a versão do Fortaleza. Eu fiz dois Irons, que foi o que você participou. Sim. Aí, 2015, eu fiz de novo Fortaleza. 2016, fiz de novo Fortaleza. Só que 2016, eu me acidentei. Treinando pro Ironman, eu caí de bicicleta. Eu lembro. Quase atropelou, fiquei mal. Isso aí, você catou um meio fio, né, cara? Você tava pedalando junto com o brother, o brother desviou, não deu tempo pra você desviar e pei, caiu e quebrou. Caiu na frente do carro, o motorista falou que fechou o olho e virou o volante. E aí, eu falei, cara, não vou fazer mais a prova. Minha esposa tava grávida, nosso primeiro filho. Um abraço aí pra Carol, pra Arthur e pra Sofia. E eu falei, cara, não vou mais, tô fora. Vim do ciclismo, mas não vai rolar mais, não dá. Eu lembro. Foi bem traumatizante pra você isso aí. Faltando um mês pra prova. E aí, eu encontrei você numa prova de Brasília de corrida. E disse pra você que não ia participar da prova do Ironman. E você já me deu logo uma voadora nos peitos. Poxa, boia, tu tá treinado já, vai lá e faz a prova, cara. Tá tudo pago, inscrição feita. Fui lá e fiz o terceiro Iron em Fortaleza. E aí, depois, eu realmente dei uma pausa até chegar ao Iron da África do Sul em 2019. E aí, fui por motivação de um amigo. Gunter, né? Gunter, né? Eu enchi o saco do Gunter pra ele fazer um Ironman Full. E no ano que ele decidiu, ele falou, só vou pro Full se você for comigo. Então, bora. E aí, cara, fiz três, três não, quatro treinos de bike. Na rua, né? Você tava tentando pedalar no rolo também, mas não tava rolando. Pula, não rola. E aí, eu que fazia Vicente Pires, o Outlet voltava. 130 km. Fiz quatro treinos desse e fui pro Ironman. Cara, foi meu pior pedal da minha vida. Mas foi minha melhor natação e minha melhor corrida de Iron. A partir daí, eu parei de vez e comecei a me dedicar à ultra mesmo, de asfalto. E aí, veio a volta do lago, 60 km. No ano seguinte, fiz o 100 km volta do lago. E cheguei a despertar aí pra ultra treino, né? E vem a história da Tutã agora. Você fez outros ultra treinos? Não, não. Fiz prova de 21, né? Não tinha ido lá, feito, não era Patagônia ou era o... Caramba, como é que eu esqueço dessa prova, bicho? Pois é, eu tô entendendo isso. Prova mais bonita, incrível que eu fiz, cara. Sim. Mas, na verdade, é o El Cruz, no Chile, com a edição de Pucon, né? Todo ano eles mudam, um ano é no Chile, um ano é na Argentina. E essa eles fizeram diferente, foi subir nos Lucões, cara. Então, são 100 km de montanha, dividindo em três dias. Então, não sei se pode considerar uma ultra, né? Porque... Ficou bateado, né? Dorme, depois sai, vai. Não, é verdade. Não, então eles consideram isso aí, não dá. Dorme em barraca, né? Cara, essa prova é sensacional, vou voltar a fazer, certeza. Porque é o seguinte, você paga a estrutura toda, tá tudo incluso. Barraca, alimentação... Tipo, pra cidade, né? Pronto, só que são três dias, você naquele ambiente, né? De corrida, de bater papo com pessoas do mundo todo. É bem legal. Então, como é que funciona o El Cruz? Na edição que eu fiz, no primeiro dia, foram 33 km, subindo o vulcão Vila Rica. Cara, um vulcão em neve, um vulcão ativo em Pucon, saindo a fumacinha lá em cima. Cara. E era pra ser percorrido 33 km, só fizemos 30, porque já tava tendo o degelo, né? Fala isso, começa a derreter o gelo, a neve. Sim, exatamente. E aí, eles reduziram o percurso do primeiro dia. E aí, você chega em outro local, onde já tem um acampamento pronto. A barraca, você divide com outra pessoa, divide com o Gunter. Então, temos um... Um relacionamento muito bom. Aí, você chega, tem churrasco, macarrão, à vontade. E aí, tem as bebidas lá. Então, você fica naquele ambiente de confraternização. No outro dia, larga a sede de novo, pra mais 35 km. Chega em outro acampamento. E no terceiro dia, larga de novo, chegando no hotel sede da prova. Eu chegava antes do almoço. Eu fazia em torno de 4 horas e 50, 5 horas. Ganho de elevação. Estante subindo. Cara, eu não vou lembrar o ganho de elevação. Foi 2019 e perdi. Mas assim, a grande pergunta que a galera sempre me faz, Sabor, é qual foi a pior experiência sua? O Iron Man, o El Cruz, Volta do Lago e agora a Tutã. A pior? A pior, a que eu sofri mais, entendeu? Cara, eu não sei. São sofrimentos diferentes. É porque isso traz uma parada muito louca do ser humano, que a gente não se lembra de dor. Você não lembra de dor. Você vai lembrar das suas conquistas, você vai lembrar dos seus feitos, a alegria, né? Se lembrar da sua realização, você num momento já fica feliz, né? Daquele sorriso de ter realizado. Mas você não lembra daquele momento que você estava com a câmera, que estava doendo, que você estava com a dor. Você não sente aquela dor, aquele sentimento novamente. Não. Então, muitas vezes, por mais desagradáveis que sejam os ambientes, fica difícil você ter aquele sofrimento, a não ser que você tenha uma experiência muito ruim, né? Tipo, rolou um acidente, aconteceu alguma coisa mais grave. Mas só por esse perdurar no tempo de resistência, na ultra ali, a gente acaba que não se lembra disso. Porque é o tipo de coisa que eu também não lembro. Qual foi a pior? Teve aquele meu primeiro Ironman lá em Fortaleza, que certamente deve ter sido o meu mais difícil, porque era que eu estava menos preparado, passei mal nos dois dias, primeiros dias. Só que eu vou lembrar agora, eu só lembro da superação, do momento de eu ter realizado, eu ter tido aquele feito da realização. Agora, onde que eu fiz mais força, teve outros que eu me senti muito mais desconfortável, porque eu estava torcendo o cabo, fazendo a velocidade, correndo atrás do negócio e não conseguia. Tiveram outros que, por conta de dor na sola do pé, que não era resistência física, era um atrito do pé, que me tirava energia, que psicologicamente isso me fazia sofrer. Então, o ambiente em si, muito mais do que a distância, o esporte que você está praticando, o estado mental que você está no dia, para mim, é um grande fator para você se sentir bem com uma prova ou não se sentir. Muito mais do que o próprio desafio. Você falou uma palavra que resume isso, o desconforto. O sofrimento que o pessoal me pergunta, qual é o mais que você mais sofreu? Nenhum. É o que você disse, é um desconforto momentâneo, porque eu escolhi estar ali. Exato. Se eu escolhi participar disso, me expor a isso, é apenas um desafio. Sofrimento é quando acontece algo ruim que você não está preparado ou você não quer passar por aquilo. Isso. E aí, uma coisa que eu escutei de um cara bem referência, uma vez eu escutei o Vinhal falando que é o seguinte, o pior momento que você está passando ali, ele se pergunta se eu pudesse escolher outro lugar para estar onde eu estaria. E a resposta dele é sempre a mesma. Eu estaria aqui neste lugar passando por essa dificuldade. Então, isso anula o sofrimento. Isso é o conforto momentâneo. O sofrimento é a negação da dor. Você está negando a dor que você está sentindo. A partir do momento que você aceita a dor e você fala, não vamos, eu vou continuar apesar de estar doendo, você deixa de sofrer. O sofrimento é a não aceitação da dor. Aceitou? É a velha máxima do aceita que dói menos. E vamos nesse, vai seguindo. Mas bora, Sabóia, você trouxe aqui para a gente a sua fivela de cowboy. Não é não? Olha lá. Galera, dá uma olhada aí. Nem cinto, Sabóia, tem, mas agora ele vai comprar para colocar, para segurar e botar o chapéuzão para combinar também. O cintão aqui da Tutã, que é só para quem faz 100 quilômetros. Existem outras distâncias lá, é 75 e 50, né? 21, 42 e 75. E a medalhona também, bonitona, boa para... Um bom souvenir, né? Que do francês, souvenir, lembrança. Souvenir, uma lembrancinha. Toda vez que eu olho para isso, isso não me remete muita coisa, só aquela vontade que eu estou desejando nessa prova. Já tem uns quatro anos que eu falo aqui, quatro anos não, né? Cinco. Desde que lançaram a Tutã, eu tenho vontade de fazer ela. até já mandei mensagem lá para os caras da Tutã. Porra, morrendo de vontade. Então vem, André. Mas eu estou querendo. Mas aí sempre tinha os Iron Man no meio, volta do lago, corra, disse que não me permitia. Mas aí é isso que eu te pergunto agora. Quando tu olha para essas fivelas, essa tua medalha, seu souvenir, o que que te remete, né? Que é desse caminho todo e como foi o passo a passo. Conta um pouco mais dentro dessa prova. Como é que foi essa aventura? A Tutã, eu tenho uma história com a Tutã desde 2020, quando eu fiz a inscrição dela. Motivado por um aluno meu de São Paulo que pediu a indicação de uma prova dura e eu indiquei a Tutã para ele. E ele me fez me inscrever também junto para ele. Só que aí as provas foram sendo canceladas e aí 2021 também não teve e eu falei até para a minha esposa se 2022 não fosse acontecer. Eu acho que eu não iria passar pelo treinamento novamente para a Tutã que é um treinamento bem específico. Mas ela aconteceu. Então, a Tutã, cara, a Tutã é algo ali que o nome já já traz uma uma coisa meio militar, né? Ali dos agulhas negras. o local mexe um pouquinho com esse sentimento de desafio. A prova que tem 23 horas para você completar o 100KM. Então, ela larga em Minas Gerais, essa edição que eu fiz este ano. Largou em Itamonte 5 horas da manhã. Larga a noite, termina a noite. Então, é um dia bem longo. E a Tutã, cara, existe primeiro alguns detalhes que você não pode largar sem os itens obrigatórios. Então, tem lá, tem que levar duas lanternas de cabeça, bateria reserva, cobertor térmico, casaco corta-vento, aí eles sugerem outras coisas, né? Toca, luva, bastão, mas tem os itens obrigatórios, inclusive para primeiros socorros. E tem o check-in para você pegar o seu número lá no dia do kit. Quantos quilos nas costas deu? Deu três quilos e duzentos, três quilos e trezentos. Isso faz uma diferença, né, cara? Muita coisa, né? Porque ainda tem que levar um litro e meio de água, né? E fora a comida, que é um ponto aí que... Esses três e duzentos já tinham um litro e meio de água? Na verdade, eu levei um litro, né? Eu calculei as distâncias de ponto de hidratação e eu falei, dá. Dá porque é frio, não estava fazendo... É uma região serrana, muito fria. Então, eu falei, não preciso levar um litro e meio e dois litros, isso é muito peso. Então, eu calculei a distância de um posto de hidratação para o outro e falei, dá para levar duas garrafinhas. E assim fui. Só que eu levei muita comida, cara. Essa questão de passar mais de 15 horas em movimento, uma coisa que eu nunca tinha passado, né? E eu fiquei muito preocupado de ficar só ingerindo barrinha, amendoim, paçoquinha. Eu falei, cara, precisa de alguma coisa salgada, né? E no primeiro ciclo de treinamento, até conversei com o Andrei, eu cheguei a testar miojo, né? O Andrei falou, sabe, o que é isso? Mas era um negócio de testar, né? Sim. E nesse ciclo de treinamento para essa prova, eu testei na ultramaratona de Brasília, que foi o meu último treino longo, eu testei o arroz, arroz cozido. Eu falei, cara, eu vou levar. Um saquinho, né? Um pouquinho antes de eu sair da pausada, eu cozinhei o arroz, normal, botei no saquinho e levei. Não desceu. Não deu certo. Então, levei comida demais. E aí, começou assim, comecei a prova com muita coisa na mochila, muito pesada, comida, água, né? Os kits obrigatórios. E tanto é que no primeiro ponto de controle, eu tirei um monte de coisa da mochila e deixei lá. Eu vi que não ia ser necessário. O ponto de controle tem comida também, não? Tem. Tem dois pontos de controle, de corte. Eu tinha tempo pra chegar no primeiro e chegar no segundo. E tem bastante comida. Tem comida pra caramba, macarrão, quentinho, bolo, Coca-Cola, Gatorade, tem bastante coisa. Qual a distância de um pro outro? Primeiro foi com 51, mais ou menos, e o segundo foi com 67. Se eu não me engano, foi isso. E no segundo ainda tinha massagem. Pra quem quiser, tinha duas massagistas. Então, uma estrutura bem legal. Só não pode ter happy end, né? Ainda falta um pouco. Então, cara, começou em Tamonte essa prova e são 30 quilômetros, cara, subindo, interruptos. Não tem um metro o plano. Mas é constante? Constante. Muito íngreme. Ou seja, não é corrida, né? Não. Eu comecei correndo, todo mundo começa correndo a prova, né? Mas, cara, deu 10 quilômetros, tava todo mundo caminhando. Todo mundo caminhando. É o tracking. E desses... Qual inclinação você tem? Então, desses 30 quilômetros, os últimos 10, tinha ponto que chegava a mais de 30%. Escalando. Então, praticamente escalando. E depois dos 30 quilômetros, tinha umas descidas muito fortes. Então, quem já passou por prova com altimetria muito alta sabe que depois o pior é a descida. Aproveitar essa conversa pra introduzir. Antes de eu entrar na questão da subida, da descida, né? Mas tava falando sobre alimentação. Isso eu queria trazer um pouco pra ver como é que você fez essa preparação da alimentação. E até mesmo pras próximas, que a gente sabe que a prova não termina agora. Terão outras. E a gente tá sempre aprendendo em cada prova como melhorar, né? Essa estrutura na sua preparação, você fez algum tipo de treinamento pra você melhorar a sua, digamos, queima de gordura? Pra você se tornar um atleta mais cetogênico? Fez treino em jejuns? Ou você simplesmente foi no carbo? Você deixou isso um pouco de lado? Não teve uma preocupação com a alimentação tão grande? Como foi essa preparação alimentar pra prova? Pra essa preparação, eu baixei 4 quilos e pouquinho, quase 5 quilos até o dia da prova. Até a semana que eu decidi é o dia da prova, porque na semana da prova a gente acaba comendo um pouquinho mais. Fiz treinos em jejum, pra falar a verdade, eu não consigo me alimentar muito cedo, porque eu saio de casa 5 e meia da manhã todos os dias, eu não consigo. Então, minha primeira refeição é 10 e meia, 11 horas da manhã e muitas vezes já treinei esse horário. Já foi isso aí, fiz meus 10, 15 KM. Então, na preparação, teve treino em jejum, teve treino longo em jejum, cheguei a fazer 30, 35, só com água e nos últimos quilômetros no Gatorade, justamente pra mim, preparar meu organismo pra não ficar exigindo muitos nutrientes durante a prova. alguns treinos eu fiz também com pouca água, porque eu também tentei simular, poxa, vai que eu vou perder uma garrafinha, uma garrafinha fura no meio da prova, então eu vou deixar meu corpo adaptado a não ficar exigindo muito também de água. Então, fiz treinos assim também. E até mesmo a sua percepção, porque muitas vezes você vai estar desidratado, você vai estar sedento, ao invés de você pensar que isso é um estado diferente, que você tem que parar, que você tem que ter um estado de alerta, você continua, porque você sabe que, opa, tô meio assim agora, diferente, mas eu ainda aguento mais uns 5, aguento mais uns 10 quilômetros até o próximo estado. Tenho que chegar no próximo ponto, né? Exato. Você tem que se conhecer nos treinamentos, não dá pra se botar num desafio desse sem em treino você se desafiar já. Essa é uma dica de segurança que fica a quem quiser fazer um desafio desses, né? Não é simplesmente lá, eu consigo ficar 15 horas em atividade, porra, eu vou lá e vou fazer essa prova. Calma lá, tem muita coisa que pode acontecer no meio do caminho e essas provas no meio do mato exigem muito mais consciência sobre o momento, o local onde você tá e o seu aspecto físico porque é questão de risco de vida mesmo, de morte, né? Você poder morrer, ficar no meio do caminho desnorteado, muitas vezes por falta de carboidrato ou desidratado e se perder no meio do mato e até alguém te encontrar é perigoso. Exatamente. E assim, aquele negócio de integral a degrau, né? É porque a pessoa consegue ficar 15 horas em atividade física que pode arriscar, né? A fazer uma prova tão longa igual a essa. Porque até uma outra característica, desculpa te interromper essa boa aqui, foi uma... Eu me fiz os meus primeiros 100 quilômetros aqui ali em 2016 com esse pensamento, né? Que foi quando eu voltei lá do Ironman e falei, pô, se eu consigo ficar aqui, fiz 12 horas e não sei quanto do Ironman passando mal, eu consigo fazer 100 quilômetros correndo. Vai dar ali umas 10 horas de prova e eu vou conseguir fazer isso. Só que o ambiente no qual eu estava, pô, estava no meio da cidade, volta do lago mesmo. Aqui em Brasília você dá a voltinha, passou mal, levanta o braço, pede um ônibus e sai. Agora no meio do mato, sem nenhuma assessoria por perto, né? Sem ninguém para te socorrer alguma coisa passando, é um ambiente bem difícil que a gente tem que analisar esses fatores externos para se pôr nos desafios como esse, né? Exato. E aí eu testei algumas coisas, né? Voltando a falar da preparação na questão dos experimentos de comida. E aí eu experimentei salamito, o próprio arroz. Cara, o salamito eu fiquei fã. Vou declarar aqui, vou confessar que o salamito e o snicker para mim agora para as outras parceiro. Porque ali já tem um pouquinho de proteína, tem sódio, muito sódio. Muito sódio. E dar aquela saciedade, né? Então essa questão da hidratação, de treinar em jejum, cara, eu fiz isso tudo. E treinamento? Assim, como é que você, como é que funcionou o treinamento? Quanto tempo? Qual o volume? Você rodava só no matos? Como é que foi isso? Eu treinei bastante em trilha, não como os dois anos anteriores, que eu fiquei exclusivo mesmo os treinos longos na trilha. Nesse ciclo que aconteceu a prova, eu treinei mais no asfalto. Mas tinha semana que eu treinava cinco vezes, tinha semana que eu treinava seis, semana que eu treinava duas vezes. Então não tinha, assim, um cronograma certinho. Até porque minha agenda é um pouco corrida, então o aluno desmarcou uma aula, opa, tem uma horinha e meia aqui, dá para fazer um treininho. Eu ia lá e fazia o treino. Mas os meus finais de semana eu não furava. Não tinha furo no final de semana. Meu domingo eu saia para fazer 42, fazer 50, ia para a trilha, piso 62 como treino, a ultramaratona de Brasília, e que foi o meu treino mais longo para essa preparação. Agora, durante a semana, eram treinos mais curtos. O treino mais longo durante a semana foi um 21, no Parque da Cidade, asfalto. Então, dos três anos que eu venho me preparando para essa prova, os dois primeiros ciclos de treinamento que não teve a prova, eu estava mais preparado, porque eu estava no ambiente trail. Esse ciclo de treinamento, eu fiquei mais urbano. Eu só ia para a trilha no final de semana. Quantas semanas, quanto tempo? Você veio emendando os três ciclos aí? Não, não. Depois de um ciclo desse, eu fico pelo menos uns 15 dias assim, bem tranquilo. Você chegou a fazer o ciclo inteiro antes de cancelar a prova? Sim, todo. Inclusive, 65 quilômetros de treino no mato e não teve a prova. Durante dois anos, eu fiz isso. Mas aí, logo depois de um ciclo desse, eu dou um descanso para o corpo. Tanto é que, desde o dia 23 de abril, que é o dia da prova, até hoje, eu corri duas vezes. 10 quilômetros, muito soltinho. E, próxima semana, começa o novo ciclo. Você tirou essas ideias de treinos com tão pouco volume para fazer uma distância tão grande, velho? Uma vez eu escutei... Uma vez eu escutei de um cara que ele disse, como é que eu vou treinar para ultramaratona se eu não tenho tempo para treinar com os ultras, né? Dispõe de tanto tempo. E aí, esse cara falou que fazia uns treinos meio loucos na academia e saia para correr logo em seguida para gerar mais resistência. Então, foi mais ou menos baseado nessa loucura desse cara que está aqui. Funcionou, né? Funcionou. Com seis meses que eu estou treinando contigo, é exatamente isso. eu treinava, já treinei com outras pessoas, é completamente diferente. O volume é super tranquilo, super realizável, sofre durante as séries, são puxadas, mas nada... nada... E eu estou me amarrando. Esse cara deve ser um cara legal. Não, legal... Não, mas é um bom treinador. legal, legal... Aí é outro... Só na vida do banner. E olha lá. E olha lá. E olha lá. Quando ele não fura, fala que chama ele não vai. Bora, porra, legal, legal, essa boa. Eu vou falar da prova agora. Eu vou estar lá, exatamente, puxando o gancho da força, de como é que foi essa subida, como é que você sentiu a resistência muscular para subir e descer. Porque você falou que subiu 5 mil metros, o ganho de elevação, ia ser inicialmente 3 mil metros, aí mudaram o percurso, foi para 5 mil. E a questão da perda. Porque subir, a gente sobe como se fosse na escada. A gente não tem tanto o efeito excêntrico da frenagem, da descida, que é o que machuca mais a coxa. Você está subindo ali, você vai numa cadeia fechada, fazendo a força. Mas na hora de descer tem que frear o movimento, que o quadríceps vai para o trabalho antes de dar aquela lascada. Subia 5 mil. Você lembra quanto que descia? Andrei, não vou lembrar. Mas descia muito? Era uma... Descia, descia sim. Então, a prova em si, o percurso original são 3.800 de ganho. E eu não sei por que o organizador mudou para esse ano. Acho que ele quis deixar a prova mais casca grossa. E teve alguns relógios que bateram 4.600, outros 4.400. Tinha gente no meio da trilha falando que ia bater 6.000. Então, na realidade, um amigo me mandou os dados dele e deu 4.600 no relógio dele. Sendo que, como eu falei, os 30 primeiros quilômetros... É o maior ganho. Com 18 quilômetros já tinha 2.000 de ganho. 18 quilômetros. Inicial já estava 2.000. A gente já tem uma noção. Nem tem isso, né? Nem acha isso aqui. Acha essa elevação. Não, só se ficar subindo e descendo. A rampa ali, o buraco do tatu. O sabão é que é. O sabão é que é da trilha. Nem no catingueiro ali não dá lá, não? Não, não. Eu fiz treino lá ali no catingueiro. No córrego do ouro ali. Eu fiz. Não, não dá. Meu Deus do céu. Não dá. Cara, para ter uma noção que eu ia falar, 1.900, ganho de elevação, é o que tem a Conrad's em 89 quilômetros, né? E é uma prova tradicionalmente conhecida como subindo, né? Que tem um ano que sobe e um ano que desce. Em 87. Você está falando de 1.900 em 20 quilômetros. lá na Conrad's isso já machucava um tanto a perna porque além de subir os 1.900, você descia 1.200, né? Então vai subindo mais num gap muito maior, né? Uma diferença muito maior. E aí, você sentiu a perna? Como é que foi a sua perna? Você teve que tomar alguma coisa? Não teve que tomar nada? Andrei, vou te falar aqui, cara. Eu até fiz um textozinho para os alunos e mandei para eles contando do resumo da prova. lá eu relato que quando bateu 47 quilômetros minha perna tremia, cara. Eu não conseguia ficar em pé direito. Foi nesse momento que eu falei será que eu vou chegar antes de terminar as 23 horas? Só que eu estava com 9 horas e pouco quando estava quase na metade da prova. Esses 30 quilômetros me castigou e castigou muito, 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 muito. não fiz, eu creio que falhei em alguns treinos mais específicos, especialmente treino de caminhada. Cara, eu não gosto de caminhar. Eu acho que nenhum corredor gosta de fazer treino de caminhada, mas para uma prova com altimetria dessa eu falhei nesse ponto de fazer treino caminhando com esteira inclinada, na escada, esse tipo de coisa. Porque o quadríceps acabou. 47 quilômetros minha perna tremia que tremia que eu falei meu Deus, o que está acontecendo? E aí comecei a fazer cálculo de tempo. Estou chegando no meio da prova quase 50 quilômetros, estou com menos de 10 horas, então se eu caminhar os outros 50 quilômetros eu acredito que eu vou chegar antes de 23 horas. Vai dar. E aí comecei a caminhar, até a perna recuperar, parava, alongava. Fiz uso de relaxante um advil? Um advilzinho. Coloquei um advil pra dentro nesse momento e quando chegou no ponto de controle eu comecei a tirar as coisas da minha mochila pra aliviar o peso, né? Porque eu já estava esgotado, o glicogênio já tinha ido embora, a perna tremenda, eu falei, cara, tenho que aliviar o peso. E aí eu tirei algumas coisas, tirei o saco de dormir que eu tinha levado no saquinho de dormir térmico e a caixinha de remédio foi junto. Então lá na frente eu procurei outro advil e não estava lá. E aí senta e chora. Eu sentei e falei, cara, eu não posso ficar aqui sentado reclamando da vida. E aí vamos embora, meu irmão. Agora aguenta. Vamos atrás de alguém pra você pedir um advil emprestado, pelo menos. E assim foi, cara. Tomei um advilzinho ali e fui fazendo cálculo. Fui fazendo cálculo, fui caminhando, correndo, caminhando, correndo. A perna voltou a responder um pouquinho, parei no ponto de controle, comi bem, hidratei, joguei água na perna. Nessa hora o joelho já começou a reclamar um pouquinho porque o início foi muito, foi bem, bem duro. E nessa hora eu comecei a, a gente já estava passando pelo pico dos agulhas negras, né? Que é um paredão, cara. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver foto, ver alguma coisa. É o paredão mais bonito que eu já vi na minha vida. Em foto, em qualquer, vale a pena. Dá uma olhada, procura lá. É, pico dos agulhas negras. Cara, que coisa maravilhosa. E aí é hora de parar, bater foto, filmar, e pedir pra amigo bater foto, corredor. E aí nesse momento eu dei uma aliviada na perna, porque eu tinha comido o ponto de controle. O celular pro meio do mato, velho. Cara, levei. Mesmo sabendo que não tinha sinal. Foi blogueirar, no meio do mato. Tá no registro, cara. Tem isso, tem isso, tem isso. Pô, não tinha o pessoal lá do corre pra foto, do fotolão, não sei o que. Só no início. Só no início. Cadê os caras no meio do mato, né, pra ganhar dinheiro? Rapaz, poderia botar 50 contas na foto que pagavam. Pô, e não vale, meu irmão. Tinha muitos inscritos. Então, nos 100 quilômetros, isso é uma coisa interessante, tinham 129 inscritos. Né? E aí no dia do kit, muita gente pediu pra trocar pro 75, quando descobriu o que tinha mudado o percurso. O pessoal arregou. Arregou. Ih, aí, cara, eu falei, não, tem que ser, não quer saber, vamos ver o que vai dar. Era a tigela. Era a tigela. A pecuária tá chegando, minha irmã, precisa de uma fivela. Tu acredita que eu não sabia dessa fivela? De verdade, eu fiquei sabendo lá. Mas, pô, é maneiro essa fivela aí, cara. Se quiser não usar pra semana, deixa contigo aí. que ela bota a camisa polo pra dentro assim, a calça no umbigo, bota o fivelão, aí você tirou a onda. E aí, cara, o pico ali dos agulhas negras foi um ponto decisivo que me deu uma relaxada na musculatura. Tentei comer o famoso arroz que eu falei no início aqui do nosso bate-papo. Não desceu, cara, não desceu. E o arroz ficou ali na mochila. Ficou na mochila. E aí toca o... Vamos seguir em frente, né, cara? E aí foi o momento ali de... A temperatura caiu muito ali nos agulhas negras. Botei o casaco, botei touca, botei luva. E mesmo assim, eu tava sentindo frio. Porque bate um vento ali logo depois e você não acredita. Tem umas filmagens que eu fiz, cara, eu fui tentar correr. Manda pro editor aí. Pro editor. Vou mandar pra vocês. Eu caí, o vento me derrugou. O vento? O vento me derrubou. Por quê? Nem passei pra frente, né? É, nem sei que o vento desceu nas costas, né? Foi lateral. É um single, né? E só passa uma pessoa, o caminhozinho da trilha. É bem fechadinho esse pedaço. E aí você tem que pisar um pé na frente do outro. E aí, cara, batei um vento lateral, desequilibrei, pisei em falso, lona. Caí no mato lá rolando, cara. Levantei rindo, mas dando gargalhada, cara. É uma coisa engraçada esse negócio da ultra, né? Você tá... Não, cara, é outro estado mental. Você tá num estado assim, cara, que você começa a rir da situação, entendeu? Você começa a rir de uma queda, você começa a olhar a pedra e achar a coisa mais bonita do mundo. Então, as suas emoções, elas são testadas, né, cara, nessas ultras. Eu sou um cara que fico muito emotivo. Então, nos 50 quilômetros, que era esse momento, eu já tinha chorado. Eu já tinha dado gargalhada de mim, já tinha cantado, nem sei quais eram as músicas que eu tava cantando. Então, você entra num estado, assim, mental muito delicado. Ficou muito tempo só? Ou sempre teve alguém... Boa pergunta, cara. Essa prova, 70% é solitária. Não tem ninguém na sua frente, ninguém atrás. É fantástico. É você. É você e você. E aí, cara, chegou uma descida, Andrei. Só uma pergunta, mas aí, para se perder, é fácil? Sim, cara. Eles disponibilizam o GPX, né, que você coloca no relógio e tem uma trilha. E vai. E eles orientam também qual... Tem uma placa aqui ou lá. Tem uma trilha lá no Parque Itatiai que chega até o Pico dos Águlhas Negras e tem as plaquinhas dessa trilha. E eles orientam que tem que seguir essa placa. Mesmo assim, eu me perdi. Mas me perdi 500 metros, né? Saí 500 metros da rota. Olhei no relógio. Falei, peraí. Coisa errada. Voltei os 500 metros. Um quilometrozinho ali a mais. Correu 101. Cadê a bebela de 101, meu irmão? E é bem sinalizado, assim, é bem legal. Até na parte noturna. Vamos chegar lá e falar da parte noturna também, a sinalização. Então, quando chegou essa parte, o frio mesmo, eu não sei mais o que eu tava falando quando você falou da... Não, rapaz. Você tava lá na trilha que você caiu, riu, chorou, as emoções... Na parte das emoções, cara. É, que aí é sozinho demais, né? E aí, o que eu fazia? Eu mandava mensagem pra minha esposa, né? Porque uma hora eu poderia pegar um sinalzinho e ela ia receber uma notícia minha, pelo menos que eu tava... Vivo? Vivo. Ela tava lá ou tava lá? Não, eu tava em Brasília. Eu fui com os amigos. E mandava as mensagens pra ela e nas mensagens, cara, depois eu... Declarações. Depois eu... Putz, cara. É um momento bom, né? É um momento bom. E mandar mensagem pros meus filhos, né? Essas outras, cara, mexem muito comigo. Eu vejo o tanto que eu abro mão de alguns momentos em prol de um objetivo e eu vejo como minha esposa, o Arthur e a Sofia, eles acabam vindo junto, cara, comigo. Entendeu? Na torcida e falar vai, papai, vai, vai treinar. E quando eu não treino, o Arthur até fala tá treinando não, né, velho? Eu falo, pô, é mesmo, não treinei hoje. Então, a galera lá de casa vem junto. Tá junto. Isso faz uma diferença. Eu falo que eu vou lá fazer só a parte mais fácil que é correr. a parte da logística da casa dos filhos é a minha esposa, cara. A medalha é dela. E nesse momento que eu ficava mandando mensagens pra ela, né, pra avisar que tava tudo bem, chegou uma parte, cara, que era uma descida de dois quilômetros. Essa parte era o asfalto, porque tinha umas casinhas lá embaixo, o carro, os moradores, descer com o carro. Andrei, eu pensei em andar, descer de costas. lembrei de você. Lembrei de você, cara. E eu cometi um erro muito grave e não levei meu bastão de corrida. Sim. Porque eu tava com 3,800 de ganho na minha cabeça. Eu não tava com quase 5 mil de ganho. Entendeu? Então, assim, o bastão ajuda muito na subida, mas depois ele é um peso pra você carregar. E como eu sofri no Alcruz, quando eu não tava usando o bastão, prova do Chile, eu vi que meus braços ficaram bem cansados. Eu decidi não levar pra Tutã. Mas eu cheguei lá e fui surpreendido pelo novo percurso. Eu falei, e agora? E aí fiz bastão, meu irmão, raiz. Arranquei uns madeira lá, uns pedaços de pau da árvore. E nessa descida de 2 quilômetros, um bastão quebrou. E quase que eu fui pro chão de novo, que eu tava apoiando. Minha perna não tinha mais quadríceps e pra descer é horrível quando não tem mais coxa, né? Você usa freio, freio é muito maior. Então, e o quadril começou a sobrecarregar e eu comecei a forçar essa madeira e um do um bastão quebrou. E eu fui até o final da prova só com um. E esses 2 quilômetros dava exatamente no segundo ponto de controle, que é onde tinha, poxa, pão de mel, chocolate. Cara, eu comi tanto, cara, eu comi tanto, eu comi tanto nesse lugar. Macarrão, Coca-Cola. E aí foi o momento que eu troquei a meia, porque a meia já tava molhada, que a gente cruza rio, cruza regiola, troquei a meia, passei vaselina ali nos dedos, o zero atrito e esqueci de passar no calcanhar. E aí saí desse ponto de controle e eu decidi, cara, eu vou caminhar 30 minutos. e quanto tempo você fica no ponto de controle desse som? Tempo que você quiser. Até fazer a digestão, né? Porque carregar esse peso todo na barriga também, né? Tem o tempo que você quiser, né? Você tem noção de quanto tempo você fica? Eu fiquei ali uns 8 minutos, não deu 10, não deu 10, não, eu comi rápido ali, troquei e fui embora. E aí tinha a galera correndo pra foto lá, na saída desse ponto de controle. E eu falei, cara, preciso caminhar. 67, né? Que você falou? Curva é 67 ali, 65, 67. Só faltava mais 30. E aí, cara, eu fui caminhando, caminhando, e aí nessa parte eu vi que chegou as mensagens pra minha esposa, eu liguei, cara, pra ela. Fiz uma videochamada. Cara, ela tava com a minha mãe, com os meus... O que sugeram a que horas? Deixas 4 e meia pra 5 horas. É, então valeu demais levar o celular, velho. Vale, aí falei ali, aí eles mandaram, pô, gritando, vai papai, não sei o que, pô, deu um gás, cara, deu um gás assim que eu falei, nossa, foi melhor do que a Coca-Cola e o macarrão que eu comi, cara. Mas durou 30 segundos, 30 segundos, o sinal caiu, mas valeu muito, muito, muito. E chegou também, começou a chegar muita mensagem de aluno, cara, mandando força e tal, e eu escutando aquilo nos 30 minutos que eu decidi caminhar, escutando, pá, e aí comecei a chorar de novo, e aí, cara, pega, pega a bandana que tá na cabeça, começa a limpar o olho, parece, cara, parece uma criança, velho, chorando. E aí caminhei esses 30 minutos porque eu não conseguia correr, barriga tava inchada de comida, eu falei, cara, vou caminhar, fazer digestão. E aí voltei a correr, cara, pouquinho, 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 e aí já tava quase escurecendo, vai escurecer muito cedo, e uma parte que eu tava caminhando ali, eu senti a pele do calcanhar descolando, cara, onde eu não passei o zero atrito, a meia nova que eu tinha colocado. Seca. Seca, né, cara, e o pé tava meio úmido, bicho, gerou duas bolhas, assim, instantânea, na hora, eu senti a pele descolando, uf, eu falei, caraca, e agora? Eu tinha deixado... Essa coisa não acontece com as uraxes, velho. Vou testar, vou testar, vou testar. E aí comecei a sentir o calcanhar descolando, e também ali perto do metatarso, ali perto dos dedos ali na frente, também, uma bolinha querendo descolar. E passou um cara por mim, o Mauro, o cara lá de, no Rio, passou por mim ali, vamos, vem correndo comigo, eu falei, não, cara, eu vou caminhar mais, não tô aguentando, meu joelho tá doendo um pouquinho, vou dar uma segurada pra correr no final, na parte noturna, eu acelerar. Não, cara, mas já vai escurecer. Ele conhecia a região, aí aquilo ficou na minha cabeça, rapaz, eu vou ficar sozinho aqui. Acompanha esse cara. Vou na cola desse cara. Bicho, não sei de onde eu tirei forças, cara, eu acho que bateu o desespero de ficar a noite sozinho no meio do mato, e a mata já era fechada ali. Eu fui na cola do Mauro, e aí tinha momento que a gente caminhava, e o momento que a gente corria. E aí chegou uma mulher também, e ficou, né, juntou ali com a gente. Ela era a terceira colocada geral do 100KM, ela mora na região, então ela conhecia tudo. E ela falava, daqui dois quilômetros, vai ter uma curva pra direita, uma curva pra esquerda, e vai entrar no Vale do Pavão. Cara, final da prova, já seis e meia da noite, escuro, esse Vale do Pavão são seis quilômetros subindo, sem parar, à noite. E aí tem essa filmagem, que eu até brinco com o Mauro, com o cara que estava com a gente, que ele falava, morro do Pavão toda hora. E a mulher brigava com ele, não é morro, é Vale. Na filmagem, eu fico enchendo o saco dele, é até engraçado, cara, essa parte. Só que aí, eu parei pra pegar a lanterna de cabeça, o Mauro parou, e a mulher, tô indo, pra ir vocês, logo lá vocês vão me alcançar. A mulher foi embora, mas ela foi embora mesmo, cara. Sumiu. Tipo, foi embora. Não, não, não tive mais ela na minha visão. Foi eu e o Mauro, ficamos ali mais uns dois quilômetros, aí passa a quarta colocada, feminina. E o Mauro ficou com o dever de avisar essa nossa amiga, que a quarta colocada ia pegar o pódio dela. E o Mauro vazou, cara. Me largou, me abandonou à noite no meio do mato, e foi atrás da mulher pra avisar. Então, cara, eu fiquei nessa parte noturna. E eu junto com a quarta, pô. Cara, não tava. A bicha tava no ritmo forte. Bruta, 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 mulher bruta. Essa parte noturna começou seis e meia da noite. Fechou e começamos a subir o vale do pavão. E aí, cara, o Mauro me abandonou, então fiquei de sete horas, sete e vinte, até o final da prova, praticamente sozinho. E subindo aquele negócio, seis quilômetros, cara, no final da prova subindo, eu não aguentava mais subida, cara. Meu Deus do céu, cara, aquela subida do início, subida do meio, e agora no final mais seis quilômetros subindo. E aí, cara, chegou no pico ali do vale do pavão, tinha que atravessar o rio à noite também. Outro lado. Uma corda, tinha uma corda pra você segurar. Eu consegui não molhar o pé, eu fui pulando em cima das pedras gigantes assim. Mas assim, senta numa pedra, apoia a pontinha do pé na outra pedra, joga o corpo pra frente, faz ali quatro apoios, e vai pro outro lado. E aí, chegamos num momento que eu passei pra um cara que tava com muita câimbra, tinha parado, tava ali sentado, Francisco, isso, Francisco é o nome dele. E eu prestei ali uma ajuda, falei, quer alongamento, quer alguma coisa? Não, tá tranquilo, vou ficar aqui um pouco sentado. Eu falei, não, então eu tô indo aqui, daqui a pouco você me alcança. E aí, passaram os dois quilômetros. Esse negócio de daqui a pouco você me alcança é o maior fake news. Lenda. O cara me alcançou, o cara me alcançou, e percorri ali com ele dois quilômetros, e ele foi um das pessoas que falou que ia dar seis mil de ganho, ele já tinha feito essa prova, e ele acabou ficando pra trás depois, esses dois quilômetros que fizemos juntos, lembra, eu tava detonando ele, e aí eu fui até o final da prova, nessa parte noturna. Engatou a terceira, sem ninguém na frente, sem ninguém atrás, e a ideia era o seguinte, essa foi uma parte bem delicada. Quando eu fiquei sozinho, de verdade, a lanterna de cabeça, ela só clareia ali na frente, só na sua frente, um pouquinho. então, quando eu levantava a cabeça pra ver a sinalização da trilha, acabava que eu virava um pouquinho pra um lado e pro outro, na mata fechada, cara, e eu via os olhinhos abrindo. Não, cara, é sério, não tô exagerando. As noncias ali, querendo te pegar. Não sei o que era. Bom pra terminar a prova logo, né, meu irmão? Vambora. Não sei se era coruja, onça, gato, não sei, cara, só sei que os bichos piscavam. Abri e fechavam. Dava aquela piscadinha, oi? E aí, gatinho? Tá perdido por aqui? Tá perdido por aqui? E aí eu falei, cara, preciso concentrar, olhar só pra frente. E aí eu cometi, eu acho, dois erros muito sérios. que eu comecei a olhar pra trás. Olhava pra trás, nada. Um breu, um breu, um breu, um breu. Uma maneira de perseguição, assim. Aí eu olhava pra frente. Caraca, tem alguma coisa atrás de mim. Cara, na terceira vez que eu olhei pra trás, eu prometi pra mim mesmo, eu não vou mais olhar pra trás. E tava dando um sentimento de perseguição, cara. Minha frequência tava, meu coração blá 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 blá. Tava entrando em pânico, eu falei, peraí, para. Que isso? Respira fundo, calma, eu não vou mais olhar pra trás. Vou olhar só pra frente. Ah, já tava os 90. 88, 90. Vou olhar só pra frente. Se tiver alguma coisa me perseguindo, ela vai me pegar. Eu não vou olhar. Eu não tenho o que fazer mesmo, velho. Cara, eu não tinha o que fazer. Eu não tô correndo de onça nenhuma. Eu não vou correr, eu não tô subindo em árvore. Pra ter novo. Vamos, depois de novo. Eu acho que é só correr, ainda tem que... Cara, e aí, esse autocontrole, essa questão de você tá num estresse físico e mental, e sofrendo isso tudo, você parar, ter calma, analisar tudo, essa é a grande, essa é a grande questão, por isso que eu sou apaixonado pelas lutas, cara. que é tão fantástico, porque é o tipo de coisa que você não vai estar passando por situações dessas na sua vida, em outra oportunidade, no dia a dia do normal, no sofá da sua casa, assistindo um filme, ou até mesmo escutando o que você tá escutando. Porque isso já é emocionante pra gente que escuta, então pra você que viveu e sentiu isso, isso é demais. E pra mim, isso é botar a vida dentro da vida, né? Uma vez eu brinquei com os amigos meus falando sobre que a gente só tem uma vida, mas a gente pode viver muitas vidas dentro da mesma vida, então vamos botar mais vida, fazendo coisas diferentes, dentro dessa única vida que a gente tem. Ele ficou, ah, tá dilmando aí, né? Não, cara, é porque a gente só tem uma vida, mas a gente vive tantas coisas diferentes que se a gente não se põe em situações diferentes para experimentar coisas diferentes, para ter novas experiências, essa vida única acaba sendo uma coisa só, se a gente vive uma única experiência, se a gente não se bota em situações diferentes como essa, sacou? Continua, por favor. Cara, e... Tudo que eu aprendo nessas provas, eu faço um paralelo com a minha vida. Eu sempre imagino na seguinte situação, se eu consigo me controlar diante de um estresse físico de uma prova, um estresse mental, eu consigo ter um autocontrole, por que eu não vou ter esse autocontrole no meu dia a dia que eu não estou tendo esse estresse físico e mental? Então é uma coisa que o esporte me ensina todos os dias. A gente falou disso em algum podcast aqui, eu e você. Talvez. Exatamente sobre isso. E para mim, o grande lance do esporte, para mim, que sou amador do amador, do amador, é isso. É você, aquela superação, você trazer ela para a tua vida normal. eu estava falando agora aqui do Beto Bassani, que ele falou, ele falou, eu falo para todo mundo que eu corto o cabelo de manhã o dia inteiro e no final do dia corro 19 pontos. Está aí, é o lance dele. E aí entrou outra parada muito individual do... Você não precisa correr 100 quilômetros na Tupã, subir 5 mil metros para você se desafiar ou viver coisas diferentes na sua vida. Muitas vezes, viver o diferente é sair do sofá que te gruda lá, fazer os primeiros passos e tudo mais. Eu deixo, finalmente, você está querendo prolongar um pouco mais essa história. Eu até comentei lá no grupo do Corrida Perfeita que cada um tem a sua ultra, é isso. Hoje a minha ultra são três dígitos, eu gosto de correr os 100 quilômetros, devo inventar algo um pouquinho mais. Os 160 ou logo mais, porque de 100 quilômetros para 100 milhas é um pulo, né? É, mas eu sempre falo, cara, para quem está começando, às vezes a sua ultra é você caminhar 30 minutos, é correr 5 quilômetros, para os seus 10 quilômetros e está tudo bem. Essa é a sua ultra. É, e voltando para a outra noturna, a parte noturna. Da perseguição. Cara, e aí, eu tinha visto algumas pegadas lá no... Olha só, lá depois do pico dos Agulhas Negras, pico dos Agulhas Negras, cara, tem uma parte de argila que tem umas marcas ali de pegada de bicho, cara. É bicho grande. Agora, o que é, não sei. E, cara, nessa parte noturna que eu comecei a ter esse sentimento de perseguição, vinha essas coisas na cabeça, cara. Irmão, será que esse bicho está me acompanhando desde lá? Não, não é possível. Ele está só esperando oportunidade de eu parar aqui para dar o vlog. Correi 90 quilômetros e aí, cara, assim, terminei o morro, morro não, vale do pavão, não é morro do pavão, vale do pavão. A moça vai ficar brava com você. É, a moça vai ficar brava com ele. E aí, cheguei na cidade, né? Quer dizer, cheguei no último ponto antes da cidade, que é Mauá, esconde Mauá. Região linda lá, cara, por sinal. E nesse último ponto de hidratação, a mulher me perguntou, você é o último a chegar? Eu falei, não, tem um monte de gente aí para trás, mas não sei onde está. A letra vai te tirando, velho. É, eu senti. E aí, eu virei para ela e falei, tem Coca-Cola? Ela, não, só tem água e Gatorade. Eu falei, não, então tá bom. Só que eu vi uma Coca-Cola lá, eu falei, e aquela ali, ela é minha? Eu falei, pô, me dá um pouquinho. Só porque ela me zoou, eu tomei a Coca-Cola dela, ela me deu, fez diferença no final. E eu perguntei para ela, vem cá, quantos quilômetros daqui cara, ela falou, três quilômetros. Maravilha, vai chegar correndo, vai dar para chegar correndo e a foto vai ficar bacana. Por que eu não sabia? Por que eu fiquei perguntando a distância? Porque meu relógio, acabou a bateria com 15 horas de Pro. Então, com 15 horas, eu não sabia qual era a distância que eu estava. Você estava cego total, então, eu não sabia nada, eu não sabia minha frequência cardíaca, eu não sabia nada. E o percurso? Não, tinha as marcações na Pro. Então, essa parte noturna, essa parte noturna, ela estava muito bem sinalizada com as fitinhas, quando batia a lanterna, acendia. Ficou bacana, ficou bem legal a parte noturna. Então, eu estava cego. Tanto é que, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Brasília, eu comprei outro relógio. Eu preciso de um relógio que dure mais de 24 horas, para o que eu gosto de fazer. Então, eu estava cego. E a mulher me falou desse ponto de hidratação. Não, uns 3,5 km, você chega. Cara, aquilo me encheu de energia. Falei, Fui embora. E olhando para trás para ver se tem algum corredor chegando, porque na minha cabeça, poxa, será que dá para beliscar até um pódiozinho? A gente sempre pensa isso. Por que não? Por que não? Estou aqui. Vai que alguém desistiu. Vai que alguém desistiu. Vai que a onça pegou alguém no meu lugar. Fui embora. Cara, quando eu cheguei na entrada da cidade do Esconde Mauá, eu vi o carinha com colete de staff e ele não estava mandando eu entrar na cidade, meu semblante caiu. Eu falei, não é brincadeira. Tem mais. Aí eu, é para entrar, né? Aí ele, não, segue reto. Aí eu, mas a mulher disse que era para entrar. Não, segue reto, lá na frente vai ter outro staff. Cara, eu fui sem acreditar. Porque já estava no asfalto. Puto. Mas cara, era outra subida, velho. Sério? Eu estou a chegar do lado. Era outra subida, cara. Foi uma bonita foto. Era pelo asfalto. Menos mal. Cara, rodando o morro, assim, circulando, né? Lá em cima tinha um staff que ele falou, agora você vai entrar aqui nessa trilha e vai pegar a trilha até a chegada. Aí eu, quantos quilômetros? Como é, cinco? Aí o cara, poxa, não sei. Eu falei, cara, então isso é uma coisa que me chateou, chateou muita gente. Umas plaquinhas de distância. Os staffs não sabiam essa informação. E isso, cara, me quebrou. Nesse momento, mentalmente, eu falei, nossa, e agora? Vou caminhar até o final. Vou caminhar até o final, se não der pra correr. E essa última trilha, cara, tinha seis quilômetros ainda pela frente de trilha noturna. Ainda bem que você não gastou o finalzinho, né? Na corrida dos três quilômetros. Ele vai chegar correndo, meu irmão. E a mata era fechada, cara. Fechada, fechada, fechada mesmo. E eu tava lá com o meu bastão, meu sobrevivente, e eu ia com ele na frente, abrindo a mata. A cara da onça. Cara, meu medo era pisar em cobra. Porque a mata tava fechada. Eu tava pisando e não tava vendo onde eu tava pisando. Então, eu ia com a madeira abrindo o mato ali, né? Pra, pelo menos, não pisar na cobra. Pisando em cobra já era. Acabou a prova. Ela tem que te morder, pô. É, mas se tu pisar nela, ela vai te morder, né? Pelo menos eu acho. E aí passei pra uma mulher, né? A última. Essa era a última staff lá. E ela falou assim, ó, o atleta 111 está indo em direção ao pau. Ela falou no rádio, né? O que que você entende quando alguém fala isso? Não, fala pra mim. O que que vocês entendem? O atleta 111 está em direção ao pau? Que é bem ali, né? Não sei, eu ia pensar, 111 era você? É. Ah, então me ajuda também, né? É, eu era o atleta 111, passei por ela, ela me formou, 111 está indo em direção ao pau. Vai subir no pódio. Na minha cabeça foi assim, cara, 500 metros. Brother, não chegava nunca o negócio, velho. Não chegava. E esses últimos 5 quilômetros foram mais longos do que os outros 99. O final da prova foi, cara, muito, muita cabeça. E aí eu falei, cara, vou andar, vou andar, vou andar. E aí foi a segunda vez que eu me perdi. Teve um ponto lá que não tinha fitinha, eu entrei pro lado errado, eu falei, peraí, isso aqui tá esquisito, porque o rio tá indo pra lá e eu sei que o palco fica próximo do rio, né? E no dia anterior, dia do kit, eu vi que a correnteza ia pro lado do palco. E nessa hora eu falei, cara, peraí, a correnteza eu lembro que ia pro lado do palco. Bom que você ainda tava conseguindo pensar, né, cara? E aí fui em direção ao rio. E aí, cara, cheguei, na hora que eu via o refletor, eu não conseguia chorar, cara. Sabe quando você chora por dentro, assim, de... Mas não sai nada. Não tem nada pra sair. Imagina que tem band, né? Cedo é desse jeito, velho. Foi a coisa mais engraçada, porque eu cheguei andando mesmo e o pessoal, e aí, parabéns, parabéns, é aqui e tal. Eu falei, é aqui, né? E andando. Tipo uma depressão, assim, sem energia, velho, sem energia, nem pra raciocinar. E aí, cara, na hora que eu cheguei, aí eu vi o meu tempo, né, que eu tava sem relógio. Cara, deu 19 horas e 16 minutos. E eu li aquilo, eu falei, cheguei. Cara, o organizador veio, ele entrega a medalha pessoalmente pra cada um que chega. Bem bacana isso. E foram quantos que chegaram? Você foi o último? Não. Cara, fiquei 19º geral e 5º na categoria. Oh, meu Deus. Se tivesse mais alto, porque a categoria... Pô, podia premiar o 5 primeiro, né, pô? A categoria era de 40 a 49. Ah, é. Se fosse 40 a 45, a minha, eu ia pegar primeiro na categoria, porque não tinha, né, outro. Pô, perdeu pros velhos? Cara, perdi pros velhos. Os velhos, bicho. Os caras são bravos. E aí, cara, eu peguei minha medalha, é... Tudo... Toda prova longa, eu não sei se o Andrei faz isso, eu ensaio a minha chegada da prova. A minha foto final, eu venho ensaiando durante a prova. Não é Ironman, não é o Cruz, tudo. Eu fico, cara, nesse ano eu vou dar uma cambalhota, nesse ano eu vou, sei lá, vou fazer uma... alguma coisa, e eu vim ensaiando a chegada da Tutã. Não deu pra fazer. Eu nem lembrava o que eu tinha decidido fazer, cara. Eu só sei que eu olhei pra madeira, que eu tava na mão, meu bastão. Cara, e foi tipo assim, obrigado. A foto minha, finish, eu olhando pra madeira assim, agradecendo a ela, cara, que me acompanhou nessa aventura, né, o tempo todo. E aí, o cara me deu a medalha, eu sentei ali no relento, ali mesmo, liguei pra Carol, fiz a videochamada, tal, cheguei e tal, lerdo, falando lerdo, lerdo com ela. E o organizador veio, eu trouxe um macarrão quentinho ali pra mim, aí ele, senta aqui na mesa com a gente, eu falei, não, vou ligar pra minha esposa. Só que eu já tava numa ligação com ela, só pra eu ver como é que eu não tava mais raciocinando direito. Tanto é que eu voltei a falar com a Carol, e a Carol começou a rir. Ué, como é que você fala que vai me ligar se você já tá, a gente já tá quase cinco minutos conversando aqui, eu falei, sério? É rir até mesmo, cara. A alma fora do corpo. Demorou ali assim uns dez minutos pra eu me voltar a ser gente de novo. Que bom, foi sensacional, fantástico, foi incrível a experiência. Parabéns demais, esse negócio que você falou aí do finisher, de você pensar em como que você vai fazer, isso eu faço muito, essa visualização da chegada, visualizar o prêmio, e não só em prova, mas durante os meus treinos mesmo, quando eu tô treinando, eu fico visualizando a minha chegada, o tempo que eu quero fazer, o quanto eu quero realizar, que isso dá um gatilho mental muito poderoso, pra você fazer um pouco mais de força, pra você realizar, porque a vida é isso, é sonhar e realizar. Quando você tá pensando como vai chegar, é o sonho, né? Então você já tá se direcionando a sua energia, a sua mente pra aquela posição, pra aquele lugar ali, pra você poder realizar, e foi o que você fez. Realizou, não do jeito que você havia sonhado, mas do jeito que... Foi fantástico e único, né, cara? Você parar pra pensar, você segurando o seu pauzinho, que envergou, mas não quebrou, te carregou, foi o teu parceiro dos 60 quilômetros, que você agradeceu a quem tava contigo ali naquele momento, que te fez suportar o peso desses 100 quilômetros. E isso é muito bom. E depois se conectar com a família. Isso também é outra energia fantástica. Ia falar outra palavra aqui, né? Mas é fera, velho. É fera, porque sempre quando a gente tá se movendo, muito mais do que por nós mesmos, e por outros, né, esse senso de comunidade, do quanto que você pega da energia dos seus familiares, dos seus alunos, dos seus amigos, pra realizar isso. Do contexto, né, do tudo, de como que você tá conectado com o todo. A ultra, as provas de endurance, pra mim, trazem muito essa conexão. A gente acaba que esse negócio da alma sair do corpo, pra mim é muito mais da alma se conecta com os outros corpos, e depois a gente se junta novamente, a gente volta a ser um, né? Como indivíduo. Porque enquanto tá na realização do negócio, acaba que isso dispersa. É a energia que vai pra todos os lados, é o ambiente, e acaba que a gente tendo poder, eu não sei se você teve isso, mas pelo que você falou, você se conectava muito, vindo o, a pedra das agulhas negras como a coisa mais linda do mundo, como vendo aquele visual, sentindo aquele ambiente. Essa é uma energia do universo, né, muito mais ampla, que a gente conseguindo se conectar, isso traz pra gente um poder muito maior do que a gente se fechar. pra gente ficar na agonia, na angústia, de falta um quilômetro, tá doendo, tá tudo acontecendo aqui de ruim. O percurso, né, a trajetória, você aproveitar a cada momento, né? Essas provas, assim, eu sinto que eu fico muito sensível a pequenos detalhes. A flor, que eu nunca iria reparar aquela flor, numa prova dessa, eu consigo observar as cores dela, o paredão, as agulhas negras, o vento, então, cara, o vento que você só sente, você acha bonito, entendeu? Então, é muito isso, você acaba ficando sensível, e eu tenho uma coisa comigo, Andrei, que a todo momento está acontecendo alguma coisa, e as pessoas não param um pouco pra observar, ao redor, está acontecendo alguma coisa. Sim. Tem uma pessoa que está realizando alguma coisa, tem uma planta que está nascendo, tem uma criança que está nascendo, tudo, todo momento está acontecendo alguma coisa, e nessas provas eu consigo ter essa visão, e eu consigo trazer isso depois pro meu dia a dia. Por isso que eu falo que essas provas, essas provas, acaba construindo um sabóia melhor pro dia a dia. É, isso é muito bom. Essa sensibilidade. E são dois pontos que você traz, da prova que a gente traz pro nosso dia a dia, né? Um, nessa pequena percepção das coisas, porque eu acho que é a coisa que mais te pergunto quando você fala que você fez uma prova assim, que eu falo, mas o que você fica pensando, né? Mas, bom, porra, é uma vastidão, é um universo que se abre, né? Que não tem tédio. As pessoas acham que é tedioso correr 100 quilômetros. Porra, não cansa não, porra, fisicamente, mas a cabeça parece que ela expande, você se abre. E outro grande sentimento que eu trago muito comigo é da gratidão. Não sei se... Eu fico muito agradecido por poder estar ali, pela questão da minha família, dos meus amigos, daquela situação na qual eu estou vivendo, aquele momento único de estar podendo perceber aquilo. Isso também é fantástico. E muitas vezes o que eu fico triste comigo mesmo, eu trago pra você, é porque essa conexão, às vezes eu perco essa conexão de quando eu estou na endurance, de quando eu estou na prática e quando eu venho pra esse batidão da vida real, do trânsito. Meu irmão, tem uma coisa que o meu estresse é trânsito, velho. Aí você fala, meu irmão, não estresse nunca, fisicamente. Estou lá morrendo, tal, correndo atrás do tempo, perna doendo, cansado, faltando água, mas eu não fico metade puto que eu fico no trânsito, sacou? Peraí, por que eu preciso ficar tão puto numa situação assim? Por que eu não aprendo um pouco mais com o... esse momento, né, do endurance e que muitas vezes me leva, aí eu pergunto a você pra saber se isso é algo comum de quem gosta do endurance, que me dá vontade de fugir e subir pra montanha, sacou? Esquecer do mundo, dessa vida que tem aí fora e fechar pra esse mundo maior que é o silêncio do endurance, o silêncio da montanha, por assim dizer. Como que você se sente assim em meio ao retorno à sociedade? Porque foram 19 horas quase que sozinho. Exatamente. Então, o pós-prova, um pós-prova parecido com essa que você fica praticamente o dia inteiro com seus pensamentos, sua mente sendo ampliada, suas emoções sendo ampliadas, também estendidas e quando volta pra casa, né, assim, o dia a dia, a semana pós-prova, cara, eu ainda fico em estado de êxtase, eu fico com uma pessoa muito tranquila, zen, mas morrendo de saudade de voltar pra montanha. Esse é o sentimento. Porque a primeira semana após-prova, aquele combustível que eu peguei na montanha, ele ainda suporta uma semana, duas semanas, na terceira semana esse combustível diminui um pouquinho e você acaba sendo envolvido pelas coisas do dia a dia. E aí, aí você precisa trazer, né, e aí eu tento trazer o que eu aprendi na montanha pra partir dessa terceira semana onde aquele sentimento, aquela emoção já tá diminuindo e vem um batidão mesmo do dia a dia. E aí eu tento aplicar isso, cara, igual eu falei na nossa conversa, se num estresse físico e mental consigo me manter equilibrado, por que eu não vou conseguir me manter equilibrado no meu dia a dia? É difícil, muito difícil, mas eu sempre trago isso. E esses dias foi engraçado que eu saí com as... É, nossa família saiu com uma família, outra família, né, que a Sofia, nossa filha, amiga da filha deles, e ela virou pra mim, ela não me conhece muito, poucas vezes que eu encontrei com ela, e ela virou pra mim e falou assim, você é sempre calmo desse jeito, você nunca perde a paciência com os meninos, com a Sofia, né, que é um pouquinho mais agitada que o Arthur lá em casa. Aí eu falei, cara, eu sou, eu sou 80%, eu sou bem tranquilo. Então, acaba que é muito difícil alguma coisa me tirar assim, de eu estourar muito assim, de perder a paciência e tal, então eu acredito que essas provas é sempre o combustível, e quando esse combustível tá acabando, eu invento outra prova, tá entendendo? então assim, eu já tenho mais duas provas engatadas agora pro próximo mês, que é justamente pra trazer esse momento meu, esse momento de autoconhecimento, esse momento de resiliência durante a prova, de autoconhecimento, de eu colocar meus pensamentos em ordem, e é isso que me enche os olhos das provas longas. de um interessante, né, volta do lago que você vai fazer agora. eu tenho o desafio do Rio em junho agora, e uma semana depois tem o 100km da volta do lago. Então, tem dois finais de semana aí de bastante combustível aí que vai dar pra segurar uns dois meses. Uma parada que eu acho interessante, dentro de diferença, né, entre mim e o Saboia, é a gente tá num labuto aí um tempo quase que simultâneo. Primeira maratona junto, o Ironman ele fez um ano antes de mim, depois a gente tava junto e tal, 100km eu fiz um pouco mais dele, fez a Tutã, vou ter que fazer agora a Tutã pra alcançar ele. Tá na minha cola, hein? Quero ver você diferente. Mas as nossas buscas muitas vezes são diferentes. O Saboia é um cara muito mais tranquilo, como ele mesmo fala, eu sou um cara não tão tranquilo como você sabe. irritado, mais irritadíssimo, onde que às vezes a minha busca dentro da corrida, eu busco um pouco mais rápido. O Saboia eu busco um pouco mais distante, curtir o negócio, suavidade. Então a gente tem até muitas vezes caminhos diferentes dentro de uma, de um mesmo pensamento, que é curtir a parada. Só que a gente curte as coisas muitas vezes de formas diferentes. Um quer ir mais rápido, o outro quer ir mais longe, o outro quer fazer a todo momento. Isso eu acho fantástico, que foi até uma das coisas do porquê eu há muito tempo já venho chamando o Saboia para fazer parte da nossa equipe. Ele está aqui sendo treinadores do Corrida Perfeita, porque isso é muito bom para a corrida. É esse visão diferente, esse sentimento diferente sobre algo, onde muitas vezes as pessoas acham que a corrida é uma coisa só. Então quando a gente fala de corrida perfeita, que é uma coisa só, que é, ou, perfeita, é o feito por completo, é isso aqui. Não, Corrida é uma coisa muito ampla. E o perfeito nada mais é do que a realização de algo onde você atingir o seu objetivo. E o seu objetivo pode ser muita coisa. E agora ele está querendo fazer que nem o desafio do Rio e uma ultramaratona logo assim em seguida, né? Só que eu fiz a ultramaratona antes, que foi a Contes, e depois eu fiz o desafio do Rio. Com objetivos... 2019 eu fiz isso. Eu fiz a volta do lago e depois o desafio do Rio. Olha aí. Está seguindo, né, moleque? É, bicho, estou na sua cola, cara. Esse ano vai inverter. Rio primeiro e volta do lago depois. Verdade, verdade. Eu tenho que recuperar, moleque, tu me passou, velho. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, remar, remar de volta. Tem uma coisa, cara, que minha esposa escreveu lá na parede lá de casa, para mim, mês passado, que, cara, é uma verdade, para mim, absoluta. Escreveu assim, a única coisa que pode te levar mais longe do que as suas pernas é a sua mente. Cara, eu peguei essa frase para a Tutã e eu falei, cara, até aqui, até o quilômetro 47, onde eu não tinha mais perna, minhas pernas me levaram até o quilômetro 47, 50, cara. Depois foi a mente, cara. Cara, então, a Carol é sensacional com essas frasezinhas de efeito que mexe comigo e eu sempre pego uma para levar para a prova que eu estou treinando. A Tutã representou isso. O que me levou, além das minhas pernas conseguiam me levar, foi minha mente. É, gostei. Pode não fechar agora, né, com essa frase que a gente já falou demais, meu amigo. Foi bom. Então embolou, deixa eu falar de novo da forma clara. Não, peraí, cara, foi mais claro que isso. Embolou, eu dei engasgado porque eu já estou chorando aqui de novo, eu estou emocionado. Boa, meu querido, frase de... Uma frase para a gente fechar aqui, resumir essa história fantástica que você contou para a gente sobre a Tutã. Por favor. A única coisa que pode te levar mais longe do que suas pernas é a sua mente. Carol Saboia. Olha aí. Bom, e com essa frase maravilhosa da Carol, muito obrigado, Saboia, muito obrigado por você fazer parte. E você se lasque, muita prova para vir contar aqui para a gente. muito obrigado por você fazer parte da minha vida como atleta, como professor, como amigo. Muito obrigado por você fazer parte agora da nossa equipe de treinadores aqui do Corrida Perfeita. E muito obrigado por compartilhar essa história fantástica com milhares de pessoas aqui que acompanham o Corrida Perfeita. Sou muito grato a você, meu parceiro. Sensacional. Do que iria valer fazer isso tudo se não puder compartilhar com a galera, né, cara? motivar outras pessoas a conquistar o seu primeiro quilômetro ou apenas uma caminhada. Então, a nossa função, minha função como treinador, hoje fazendo parte da Corrida Perfeita, também, é motivar as pessoas a cuidar da saúde através da corrida. Isso é o que motiva a gente fazer essas loucuras e vir contar aqui para todo mundo. E botar aqui ali, aquela sementinha na mente das pessoas, de que elas podem mais. Exatamente. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Farofa, quer falar alguma coisa? Valeu, galera. Lembrando de se inscrever no canal, no podcast, no podcast não, nas plataformas digitais de podcast, para você sempre ser alertado de novo conteúdo. E venha fazer parte do Clube Corrida Perfeita, corridaperfeita.com barra clube. Vem correr com a gente aí, dois treinadores fantásticos aqui. Vamos embora. Então, muito obrigado, gente. Hoje eu acho que foi o podcast mais longo da história do Corrida Perfeita, mas foi fantástico. Foi fantástico. Muito obrigado. Aquele abraço. Vamos que vamos, lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço, bons senhores. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.